Engraçado, né? Não dá nem pra saber o que que é. Olha, que o S24 Ultra é muito competente em fotografia e vídeo, vocês já sabem. Já viram vários vídeos aqui no canal sobre isso. Mas será que ele tem qualidade pra competir em uma câmera profissional como essa que tá me gravando? Aqui nas câmeras traseiras do S24 Ultra, a gente tem quatro lentes, quatro sensores que vão dar os melhores resultados que você consegue com o smartphone. Mas olha o que que eu tenho em termos de equipamento fotográfico profissional. Olha o tanto de lentes aqui que eu tenho. E pra gente conseguir a mesma cobertura de distância focal que a gente tem aqui no S24 Ultra com essas lentes, a gente não vai precisar de poucas não, hein? Pra cobrir os 13mm da ultra grande-angular, a gente precisa dessa olho de peixe aqui. Aí a gente vai precisar da grande-angular que tá filmando aqui, que eu tô usando pra filmar. A gente vai precisar ainda dessa zoom média, uma 2875 f2.8. Da 70-180mm, que é uma teleobjetiva zoom aqui. E a gente ainda vai precisar da 200-600mm aqui, se a gente quiser o 100x aqui do S24 Ultra. Então aí, as quatro lentes que eu preciso pra cobrir todas as distâncias focais do S24 Ultra. Então galera, a gente vai começar a análise pelas ultra-grande-angulares dos dois dispositivos. Vamos comparar aqui a olho de peixe na Sony e a 13mm no S24 Ultra. Vocês veem aqui as duas fotografias, elas têm um enquadramento parecido, mas a olho de peixe mesmo corrigida, a distorção que perde um pouquinho do enquadramento, ela vai ser mais grande-angular que os 13mm do S24 Ultra. Em termos de cor também, tá um pouco mais agradável, aqui tá um pouco mais neutro a cor aqui na Sony. Mas isso você facilmente corrige aí, porque eu tava fotografando em RAW. E se a gente aproximar aqui no prédio, vamos dar uma olhadinha como é que ficou. Aqui então, a gente tem bastante ruído, né? Mesmo com bastante luz no S24 Ultra. Quando a gente aproxima aqui em 228%, a gente teria que até aproximar um pouquinho mais pra igualar com a Sony. Aí, a gente vê que tem mais detalhes, não tem como comparar aqui na Sony com a olho de peixe. A gente tem uma ótica melhor, temos um sensor com mais resolução, né? Porque a gente tá falando em 33 megapixels na direita e 12 só no S24 Ultra. Então, aqui foi uma vitória fácil pra Sony. Mas a gente vê que tem bastante qualidade aqui, se a gente não der um super zoom como eu tô dando. A ultra grande angular do S24 Ultra é passável, tem que melhorar bastante, mas tem uma qualidade boa. Vamos pra câmera principal agora. O S24 Ultra fotografando em 200 megapixels JPEG. Eu optei por fazer o 200 megapixels, porque aí a gente tem bastante qualidade mesmo. A gente vê que o enquadramento tá um pouquinho diferente ali, o posicionamento, mas é basicamente a mesma coisa. A coloração ficou um pouco diferente. Na Sony A7IV o branco tá mais branco, tá mais perfeito, assim. Você vê que teve um pouquinho de variação das sombras aqui, porque entre uma fotografia e outra mudou um pouquinho a tonalidade. Mas você vê como o céu ficou mais agradável no S24 Ultra aqui na direita. Enquanto aqui na A7IV ficou menos saturado. Mas você consegue esse efeito que tá aqui também, se você editar e ter isso, né? Mas naturalmente a cor do S24 Ultra é mais saturada. Se a gente aproximar aqui, vamos ver. A gente tá falando de 200 megapixels aqui no S24 Ultra, né? Até demora pra carregar a imagem, porque a imagem é gigantesca. Realmente o processamento apanha. A imagem aqui do S24 Ultra parece mais nítida, mas é basicamente nitidez artificial, nitidez digital que é adicionada. Como exemplo, vamos botar uma nitidez aqui adicional no... Olha aí, com a nitidez adicionada na Sony, fica mais parecido com o que a gente tem aqui, né? Então você vê que é nitidez digital, mas olha, devo dizer que eu fiquei impressionado aqui com o resultado. Ficou muito próximo, talvez até um pouquinho melhor no S24 Ultra que na câmera principal em 200 megapixels. Cara, é muito impressionante ver a câmera principal do S24 Ultra fazer uma fotografia muito top, muito próxima do que uma câmera profissional consegue. Uma câmera full frame. Tem profissional que não usa full frame, que não investiu ainda numa câmera como uma full frame. E aqui a gente tá falando em um celular que fotografa com basicamente a mesma qualidade. Agora vamos pra uma câmera mais modesta do S24 Ultra, que é a câmera de 3x, que aí são apenas 12 megapixels que a gente tá falando, né? Aqui a gente tem as duas fotografias. Olha, bem difícil de dizer qual que é uma e qual que é outra aqui. Na direita a gente tem o S24 Ultra, na esquerda a Sony A74. E a cor aqui ficou um pouquinho melhor ainda na Sony, mas bem próxima aqui, puxando um pouquinho pro verde ainda no S24 Ultra. E vamos aproximar pra dar uma olhadinha nas imagens. Aqui, claro, a gente vai ter bem menos resolução na Sony, né? Aqui não tem como comparar, né, galera? A gente tá falando uma fotografia aqui na esquerda de 33 megapixels com uma teleobjetiva 70-180-2.8 e aqui a 3x do S24 Ultra. E fica difícil comparar, né? Você vê quanto mais de ruído vai ter aqui. Mas de longe, assim, são passáveis, né? Você vê que elas estão bem próximas. Aqui eu fotografei em RAW também. As duas foram fotografadas em RAW. E tem bastante detalhe. Daria pra trabalhar com essa imagem aqui do S24 Ultra. Claro que a gente não daria aquele zoom ali absurdo que a gente deu pra ver qual que tem mais nitidez. Mas, obviamente, aqui tem muito mais nitidez na A74, tá? Olha só como a imagem é mais limpa aqui. Não teve nenhuma redução de ruído, nada. E aqui tá bem complicado pro S24 Ultra, né? Agora, com certeza, a lente que todos vocês aguardavam, que é comparar a 5X. Vamos lá, então, galera. Na esquerda aqui eu fotografei em 120mm com a Sony A74 e com a teleobjetiva 70-180. E na direita eu tenho o S24 Ultra com a 5X, que é equivalente a 115mm, mais ou menos. Mas elas ficam muito próximas aí no enquadramento, vocês veem. Achei bem parecidas mesmo. Primeiramente, eu achei que o balanço de brancos aqui na Sony eu achei mais interessante. Ficou mais neutro do que aqui na A74, mas são muito próximas, muito próximas realmente. Vamos dar um zoom aqui no ar-condicionado. Caraca, olha. Cara, eu achei que ia ser mais próximo que isso. Aproximando assim em 100%. Já em 100% a gente percebe como tem mais detalhes aqui na Sony. Não tem nem comparação. Vamos botar aqui 200% na Sony contra 200% aqui no S24 Ultra. Cara, olha como tem mais detalhe na Sony. E essa 5X aqui do S24 Ultra é referência. Eu acho que não tem outra 5X no mundo dos smartphones melhor que ela. E, claro, ela toma um banho aqui da A74. Tem bastante mais nitidez do que aqui. Olha o verde aqui, olha como ficou mais nítido aqui. Mesmo com a profundidade de campo mais curta da Sony A74. Não tem comparação, né? Olhando de longe assim, cara, pra você compartilhar em mídias sociais. Fazer um trabalho mais simples ali que não precise cropar a imagem. Cara, passa, passa bastante. Essa 5X aqui do S24 Ultra é bem impressionante. Olha lá no fundo como ficou mais próximo, né? Porque aqui já tá meio desfocado na A74, por causa da profundidade de campo. Aqui elas já ficaram bem mais próximas em termos de qualidade. Nossa, cara, a 5X do S24 Ultra tá de parabéns. É difícil tu competir contra uma super telephoto como uma 70-180, 2.8. Fotografando em f8, num tripé ainda, você tem muita nitidez. Mas foi muito bem, foi muito bem. Agora a gente entra no campo de zoom digital do S24 Ultra. E, claro, que a vantagem provavelmente da A74 vai ser bem maior. Porque a gente tinha uma teleobjetiva ali com o zoom dedicado. Bom, essas fotografias não ficaram exatamente iguais aqui. Mas a gente tá falando do 10X aqui na direita do S24 Ultra. E de 200mm aqui da Sony A74. Tese, a gente tá em 230mm aqui na direita, porque é 10 vezes. E aqui a gente deveria estar em 200mm. Mas parece que a distância é bem parecida. Vamos ver, ó. Se eu aproximar 200% aqui e 200% aqui, realmente aqui fica um pouco mais longe. Então, os 10X aqui não é exatamente 230mm. É menos. E olha quanto menos detalhe que a gente tem, né? Não tem nem como comparar. Botar numa distância parecida aí os dois. Olha aí a diferença. Sony A74 com uma super teleobjetiva, 200 e 600mm. E o S24 Ultra aqui na direita. Você compra um S24 Ultra não fica triste. Isso aqui é bem impressionante, considerando que você saiu de um smartphone, tá? Isso aqui é bem impressionante. Mas, claro, que aqui na Sony a gente vai ter muito mais detalhes, né? Agora a gente tá nos 30X, que na Sony eu tenho a lente colocada em 600mm, que é o máximo que eu consigo ir com o zoom ótico dela. A lente vai até 600, é o máximo. E aqui a gente tá ainda no 30X, no S24 Ultra, que não é o máximo dele. Mas, se a gente aproximar em 100%, vamos ver, no ar-condicionado aqui mais uma vez. Aqui a gente tem que aproximar mais um pouquinho, além de 100%, pra chegar na mesma distância. Olha a diferença disso, cara. Então, não dá pra dizer assim que tem uma competição, né galera? A gente tá falando aqui de um zoom digital absurdo aqui, que veio de 5X, já tá em 30X, já tem muita, muita nitidez perdida aqui. A gente tá falando 12 megapixels aqui, mas na prática seria uma imagem muito pior do que 12 megapixels, né? Mas, cara, conseguimos o mesmo enquadramento que umas 600mm num full frame. Isso é impressionante. Agora a gente só tem que trocar essa imagem da direita, porque aqui a gente já tá nos 100%, certo? A gente tem, aqui na direita agora a gente tem o 100X, ó. Se a gente der o zoom de 100%, fica só na rodela aqui do ar-condicionado. E aqui se a gente der um zoom um pouquinho maior pra ficar igual, olha aí, ó, a diferença. Com uma 600mm com o 100X do S24 Ultra, cara. Isso é engraçado, né? Não dá nem pra saber o que que é ali no S24 Ultra. E aqui a gente tem mais detalhes, né? Olha só como ficou bem melhor com a 600mm da Sony A7 IV. Engraçado esse teste, né, galera? Engraçado. Agora dá uma conferida nesse vídeo aí que eu tenho certeza que você vai gostar. Feito pra você. O que a gente faz quando o cachorro tá bem onde tem que ir o tripé pra fazer a foto? Jimmy, cai fora. Cai fora que a galera quer ver o comparativo. Vai? E aí Que a gente já viu aí Que a gente já viu aí E aí Assim, companions al